Aqui o boiado tem que subir para a direita e o gado quer ir lá, vamos! Tchau, tchau. O desgaste físico dos cavalos e do boiadeiro é demais, não é não, Pitty? É muito, é tudo bem. E aí, Pitty, você acha que ajuda na pecuária aí ou não? Nossa, Deus do céu, nós estamos até cansados.